Olá pessoal, tudo bem? A Grisio Costa, tudo aqui no canal. Todo mundo já conhece a miniatura Zuberaba, não é isso? Hoje estamos aqui gravando um vídeo mostrando pra vocês esse banco aqui. É daquelas motinhas elétricas, então ele tá um pouco desbotado, né? E a gente vai usar aqui uma lixa e um sabão pra dar um trato nele pra ficar bacana, né? E se você tiver alguma coisa aí desse jeito, você pode dar um trato aí com a lixa que vai ficar bacana. Lixa, né? Lixa com sabão e água. Esse lixa é pra lixar ferro aí que a gente compra, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, mais ou menos. Pro vídeo não ficar grande, vou dar um pausa aí. Depois, né? Já viu que deram uma melhorada, não é isso? Dando um trato aqui por cima com outra lixa mais fina. Fica alguma rebarba. Fica alguma rebarba. Olha o resultado. Como ficou. Às vezes, não é todos os casos. Às vezes, alguns outros plásticos não vai limpar, mas pelo menos esse aqui ficou bacana. Não é isso? Lixa é aquela lixa d'água mesmo que você compra aí, ó. Matel condição, loja de parafuso. Sempre tem essas lixas aí pra vender. Tá bom? Se você gostou, dá um like no vídeo. Se você quiser comprar os produtos nossos que tá lá no site, tá na descrição do vídeo. Aqui o link pra você tá entrando e tá comprando o nosso produto lá. Tá bom? É a Gris do Costa para o canal Miniaturas Uberaba. Tudo de bom. Aquele abraço. É a Gris do Costa para o canal Miniaturas Uberaba.